É isso aí meu amigão, pra você que quer montar uma loja de carro e tem só 50 mil reais ou menos, aqui tá as mercadorias pra você meu amigão, só bagulho louco, dá uma olhada aqui né Charles, é isso aí, vamos ver o que tiver, vamos mostrar, cada um segura uma fipe aí ó, vamos lá, e, David, papai, esse boiado aqui tá bonito, não mente pro povo que não tá não, não tá não, Olha só, esse gol aqui, a fipe dele pode ser, 9 mil e pouco, nove e trezentos, tá, esse vecta aqui, ó, vem cá, eu vou coletar na mão, esse vecta aqui, a fipe dele é 11 mil, tá, o motor é novo, diz aqui, tá, piadinha, 12 pila aqui ó, 12, 12, 12, mostra aí, cara, ele tá com mal de quarto, Sam, o que que você tem na mão aí? Tem o Voyager, quanto? Olha aqui, é barato, a fipe dele é 23,528, e o outro é o que? O Peijoseu, o Leão, olha que coisa, olha aqui, meu Deus, quem que encheu de bateu lá na pontinha, é certo, que pudo, ó, 14,928, então, vamos parou, somando, somando, somando esses carros aqui, tá, em torno aí de 70 mil reais de fipe, 70 conto, 70 conto, Vou fazer pra ti, pra quem chegar primeiro, leva, tu marca, eu seja o último, vou falar pra ti, quanto vou fazer? Quarentinha? Quarenta, quarentinha, não, quarenta, pra fazer o Pix agora, Vem cá, vamo passar na garagem, vamo comprar nós, 11, 12, hoje é loucar, rapaz, aqui é montar esse valor de carro, não perde tempo, de 70 por 40, eu acho que é caro, não, brincadeira, tá valendo, tá bom? Faz 55% off, tamo junto, chama no Pix, valeu!